Você é um exemplo do que faz consistentemente todo dia, ano após ano, década após década, jogando o jogo do longo termo do que você pode criar. E eu acho que essa é uma boa representação do que eu aprendi com você sobre construir riqueza ao longo do tempo. Não se trata de fazer rápido, não se trata de tentar encontrar um esquema que você possa conseguir estudar noite para o dia, mas se trata de fazer coisas consistentes e íntegras ao longo do tempo para construir riqueza. Novamente, de novo, é inspirador, testemunha isso. Obrigado, obrigado. Eu sou uma tartaruga feia, não quero ser alebre. É, mas você é consistente, e isso é incrível. É incrível que você continue aparecendo e tomando decisões sábias. Eu acho que é isso que muita gente está perdendo hoje em dia, especialmente os millennials de hoje. Eu acho que eles estão tomando decisões para parecer legal em vez de se sentirem bem ao longo prazo, em vez de terem segurança, em vez de terem segurança e construírem uma riqueza. E muita gente está com dívida, e eu estou curioso, eu adoro os seus sete passos, adoro a frequência com que você repete isso sem parar, e de alguma forma as pessoas parecem não perceber e não seguem os passos, e isso as prejudica. Eu gostaria de saber, além das etapas e os sete passos, o que mais as pessoas podem começar a fazer para aumentar suas chances de riqueza ao longo do tempo? para aumentar suas chances? Tem algo que elas possam fazer mentalmente, espiritualmente? Tem algo nas suas relações que elas podem fazer de maneira diferente para aumentar as chances? Bem, eu acho que a primeira coisa é... Você precisa ter... Ontem, em uma de nossas reuniões da equipe de liderança, na verdade, aqui na Renzi, estávamos analisando uma unidade de negócios, e eles continuavam dizendo, bem, precisamos fazer isso, precisamos fazer isso, e não tínhamos um acordo sobre os dados básicos do que realmente estava acontecendo. Um achava uma coisa, outro achava outra, E eu disse, temos que colocar os dados à nossa frente, e quando concordamos exatamente onde estamos, então poderemos discutir para onde estamos indo. Eu acho que construir riqueza ou ter uma vida de alta qualidade em qualquer área é parecido com isso. Você precisa recuar e dizer, ok, quais são os princípios antes de eu me preocupar com as táticas? E os princípios devem nos levar às táticas. E os cinco princípios do dinheiro, se quisermos extrair alguns, seriam coisas bíblicas de senso comum que são meio chatas. Mas se você estabelecer esses princípios, eles o levarão às táticas. Aqui está uma, viva com menos do que você ganha. Isso parece um tanto simplista, sabe? Mas a Bíblia diz uma coisa, ela diz, o homem insensato devora tudo o que ele tem, viva com menos do que você ganha. Você precisa ter um plano escrito. Em qualquer coisa que estiver fazendo, se não o fizer intencionalmente, isso não ocorrerá. Ninguém ganha nada por acidente. É um ato intencional. Vencer sempre é vencer no casamento, no cuidado com o corpo, na construção de um negócio, no dinheiro. Ninguém fica rico por acaso. É só, ah, o que aconteceu? Ninguém faz isso. Esse é um plano escrito chamado orçamento. Temos que ter um orçamento, temos que viver com menos do que ganhamos. Se você se livrar da dívida matematicamente, você terá dinheiro para investir. Porque se tiver um pagamento de 750 dólares em seu Ford 150, você não tem dinheiro. E esse... Esse dinheiro está indo para o Ford, não para você. Ele não está indo para o seu 401k. E isso é o que significa o devedor ser escravo do credor. Mas também o que acontece quando se livra da dívida é que você tem essa sensação de liberdade, de autonomia, esse senso de agência. Você não está sendo controlado pelo maldito Bank of America. Ele não diz a você o que fazer. O Ford Motor Credit não diz a você o que fazer. Você não precisa manter um emprego horrível. Você pode mudar para o melhor e correr o risco. Mas se tiver que pagar prestações, não se sentirá livre. Então, estar livre de dívidas e ver com menos do que ganha, ter um plano escrito, obviamente economizar e investir. Obviamente. Na casa dos sábios há estoques de escolhas. A vovó dizia tenha dinheiro, economize para um dia chuvoso. Começamos com um fundo de emergência e depois investimos a longo prazo. No maior estudo sobre milionários já realizado na América do Norte fizemos aqui na Renzi, descobrimos que a maneira típica de alguém conseguir seu primeiro milhão a cinco milhões é ter uma casa quitada e uma combinação realmente saudável de 401k, o Rolf Array e bons fundos mútuos. Portanto, depois de 10, 12, 15 anos fazendo isso, a pessoa estará sentada com um milhão de dólares em suas contas de aposentadoria e terá uma casa de meio milhão de dólares ou 700 mil dólares paga. então economize dinheiro, economize. E o mais estranho é que não há todas as coisas para ficar rico rapidamente no TikTok e tudo mais. Criptomoeda. Sim, tudo, absolutamente. Sempre há uma maneira, há uma nova versão da estupidez todo ano, sabe? E... E por que... Continue. Por que isso é tão atraente? Porque tanta gente se joga nisso, joga toda a sua grana, suas economias ou controlam suas dívidas para poder investir em 17 coisas que aparecem e uma ou duas pessoas realmente ganharam alguns milhões, mas devem ter perdido um ou dois anos depois? Por que isso é tão atraente para pessoas que trabalham tão arduamente para poder ganhar sua grana? Bem, fazer o longo percurso, ser a tartaruga em vez da lebre, não é da natureza humana. Nossos cérebros foram programados para serem eficientes. Nós queremos queimar o mínimo possível de calorias para realizar o trabalho, seja ele qual for, o que no mundo financeiro faz com que procuremos ficar ricos rapidamente e não pensamos nisso como algo estúpido. Eu não achava estúpido quando fiz isso nos anos 80, mas eu comecei sem nada. Eu tinha um imóvel no valor de 4 milhões, perdi tudo porque peguei muito dinheiro emprestado para o imóvel e arruinei totalmente a minha própria vida. Eu não achava que estava sendo um tolo, um insensato, um impulsivo. Eu achei que estava queimando calorias para chegar ao objetivo. É, você estava sendo inteligente, né? Achei que esse era o caminho a seguir e as pessoas estão comprando criptomoedas. Quer dizer, elas não pensam que elas estão jogando. Elas não pensam, tipo, isso tem chances piores do que uma roleta, o que de fato acontece matematicamente. Mas elas não pensam assim, elas pensam que isso é o mínimo para atingir seus objetivos. Isso é apenas o cérebro humano fazendo o que deve fazer. Somos apenas especialistas em eficiência o tempo todo em tudo o que fazemos. Qual é o menor esforço para chegar ao objetivo? E com que frequência alguém, quando sabe que é um investimento de grande risco, faz isso? As chances de você ter um retorno 10 vezes maior em um ano ou seis meses são muito, muito pequenas. Ou um retorno de 100 vezes em dois anos é pequeno também, mas por que as pessoas vão com tudo e colocam 90% da sua grana em coisas que têm 1% de chance de obter na real o dobro de retorno? Bem, há dois motivos. Um deles é que eles não acreditam que há apenas 1% de chance. Eles acreditam novamente que é a maneira mais eficiente de chegar lá. Eu não achava que havia uma grande probabilidade de fracassar sem fazer nada no mercado imobiliário. Eu não achava, isso nunca me ocorreu em primeiro lugar. E segundo, o orgulho vem logo depois da queda. Há uma arrogância. Eu eu entendia que algumas dívidas derrubavam algumas pessoas, entendia que as pessoas tinham problemas às vezes, mas eu pensava, ah, eu posso fazer isso. Eu sou inteligente o suficiente. 26 anos de sabedoria, você poderia fazer isso. Depois de 24 anos e meio em diploma universitário em imóveis, por Deus, eu posso fazer isso, cara. E estava lá, sabe, aquele arrogante, ele estava lá. Então, há uma combinação desse orgulho e isso leva novamente a esses princípios que o levam a táticas ruins ou a princípios que o levam a táticas boas. E o princípio era algo ruim no qual eu estava trabalhando. E basta colocar um pouco de orgulho, um pouco de arrogância no bolo e dizer, sim, eu sei disso para aquele cara, mas eu sou realmente bom em matemática. E eu cresci no ramo imobiliário e sei das coisas, eu sei. Eu sei das coisas. É só me perguntar, sabe? E você vê isso. Na verdade, você pode ver isso escorrendo de algumas coisas que são postadas no site e fique rico rapidamente. Coisas que criticam você, que criticam a mim, coisas que criticam o nosso amigo Craig Rochelle ou quem quer que seja. Você poderia ver que qualquer um que estivesse jogando um jogo de Simon Sinek, qualquer pessoa que seja jogando um jogo de longo prazo, os pensadores de curto prazo tinham que se intrometer e sempre havia aquela arrogância. Eu não conseguia reconhecer isso porque eu era o mesmo cara. Eu fazia o mesmo. Eu teria sido o cara que criticava. Eu me criticaria hoje se eu tivesse 26 anos. Eu teria dito, não, isso não se aplica para mim. Eu te entendo, Renzi. Mas isso é para pessoas normais. Eu sou mais inteligente. Eu não sou uma pessoa comum. Tem disso aí. Então, nós temos que nos livrar das dívidas, viver com menos do que ganhamos, ter um orçamento, economizar, e a última coisa é que você precisa ser extremamente generoso e andar de mãos abertas. O que significa ser generoso para as pessoas que sentem quem estão lutando para viver seu próprio estilo, sair com os amigos uma vez por semana, sair para jantar ou fazer algumas atividades básicas para aproveitar a vida além das coisas gratuitas? Como é generosidade para essas pessoas? Veja, ser generoso não é uma ação, é uma qualidade de caráter. E, assim como a integridade é uma qualidade de caráter que você escolhe, você não nasce com ela. Ela não é instalada. Você tem que dizer eu sou uma pessoa generosa. Como diz nosso amigo James Clear, ele diz nossos hábitos vêm de nossa identidade, portanto, mude sua identidade e seus hábitos o seguirão. Toda a essência do hábitos atômicos, seu best-seller. É um material maravilhoso, mas eu sou uma pessoa uma pessoa generosa? Ok, mas o que isso significa? Bom, obviamente é uma questão de dinheiro. Isso pode significar que dou 10% à minha igreja, que dou o dízimo, pode significar que eu pago a conta do jantar, que eu olho para o outro lado da sala e alguém está vestindo um uniforme militar e eu pago o seu almoço. Ou um policial, um bombeiro ou uma enfermeira de uniforme, pode significar algo tão simples do ponto de vista tático, mas pode significar que acabei de abrir a porta para alguém. É um coração generoso. Pode significar... Porque é o seguinte, todos nós sabemos a diferença entre quem recebe e quem dá. Sabemos a diferença entre ser altruísta e egoísta. Quando saímos com pessoas egoístas, sentimos que precisamos tomar um banho depois, sabe? E quando você convive com pessoas altruístas, eu posso simplesmente decidir fazer, eu não preciso de dinheiro. Porque pessoas generosas são muito atraentes. Não porque elas lhe dão coisas, mas elas são atraentes porque são e raramente ficam deprimidas. E quase sempre tem uma perspectiva positiva. não tem uma mentalidade de escassez, mas sim de abundância. E tudo isso é apenas uma decisão. Eu vou em vez de ser, mas o que acontece é que ficamos sobrecarregados com estresse financeiro e nos entregamos a ele e nos tornamos observadores preocupados. E só importa o eu, 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 eu tenho que cuidar de mim, 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 mim. E se eu não cuidar de mim, 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 as luzes serão cortadas. E não é preciso ter muita margem para fazer tudo isso retroceder como uma decisão e dizer, não, vou deixar uma super gorjeta realmente grande. Outro dia, eu vi um cara estacionar um Mercedes, ele parou em um carro, eu conheço o carro porque eu dei uma olhada nele uma vez e é 140 mil dólares. Ele deu 5 dólares a uma nobrista. Eu disse, cara, isso aqui é curtindo a vida doidado. Você acabou de dar 5 dólares a um cara para estacionar um carro de 140 mil dólares. Essa é uma falta de generosidade que pode lhe custar muito, muito caro. eu quero que eles cuidem do carro do senhor Renzi como se fosse a filha deles, sabe? Essa gorjeta que eu quero deixar por razões egoístas. Olá! Proteja seu carro. Eu estou curioso, qual foi o ano mais generoso em termos financeiros que você já teve? Você não precisa dizer quanto doou naquele ano, mas qual foi o máximo que você já doou no ano? Você consegue lembrar disso? Sim, sim, foi no ano retrasado porque eu tinha uma meta. Eu tenho convivido com esses caras generosos que têm muito dinheiro e eu estou tentando aprender com eles. E uma das coisas que aprendi é a intencionalidade por trás de sua generosidade. Eles são muito cuidadosos. Fazem grandes doações como se estivessem fazendo investimento. Sério? Eles fazem due diligence. Você pode explicar o quê? Eles fazem due diligence na organização. Se houver desperdício, se não estiverem lidando bem com dinheiro, se não tratarem bem seus funcionários, se 89% forem destinadas a despesas gerais e 11% a crianças famintas, então isso é um problema. Significa que alguém está com um carro bom demais e um monte de despesas? Então eles investigam e analisam. É uma coisa que eles fazem em grandes doações. E, em segundo lugar, se você tiver uma organização fraca com pouco dinheiro e você der muito a ela, poderá destruí-la. Sério? Parecido com o ganhador da loteria. Eles... Não têm caráter, não estão preparados emocionalmente. necessário para isso. Interessante. Você não tem os processos e sistemas na organização sem fins lucrativos ou ministérios para lidar com isso, então você... Se você entra numa igreja com 30 pessoas e dá o dízimo de um milhão de dólares, você arruina o lugar. E que perguntas você deve fazer a uma organização, uma igreja ou fundação para a qual deseja doar uma grande quantia de grana? Que perguntas você deve fazer aos líderes para saber se eles têm uma mentalidade capaz de administrar tanta grana? porque normalmente se você vem de uma situação que você não tem o suficiente e sempre foi assim, quando você recebe mais, talvez não esteja pronto, né? Então, o que a gente deve perguntar antes de doar com tanta generosidade para saber se essa pessoa está realmente no estágio certo da vida para poder lidar com essa grande quantia de grana e todos os doadores que eu vou deixar com ela? Então, minha filha, Denise, dirige a fundação de nossa família e cuida de toda a filantropia da Renzi e o que eu e ela concordamos em relação a isso é que quero que ela aborde o ministério como se fôssemos capitalistas de risco e queremos comprá-los. Olhar para os seus livros. Eu vou comprá-los. É. E se eu vou comprá-los, quero saber como estão administrando, quero conhecer seus problemas de RH, quero conhecer seus sistemas e processos de crescimento, quero saber como eles gerenciam as coisas, qual é o grau de caos, sua contabilidade está funcionando, eu quero conhecer o mecanismo de entrega da meta real do ministério, mais uma vez, alimentando crianças famintas, como estamos alimentando as crianças famintas, como é isso, quantas crianças foram alimentadas, quais são nossas metas, qual é a nossa visão para isso. Assim como você está comprando, você pode acompanhá-los e fazer parceria com eles e não estamos tentando assumi-las, não estamos tentando administrá-los, não queremos fazer isso, Deus deu isso a eles, não a mim, não a Denise, mas vamos abordá-los dessa forma, como uma diligência prévia, isso nos dá uma visão diferente. E o mais estranho é que como ensinamos liderança e administramos uma grande empresa, às vezes podemos ajudá-los, aconselhando-os e dizendo, quer saber, se você mudasse um pouco isso, poderíamos mudar nossa doação dessa forma, e não estamos tentando lhe dizer o que fazer, não estamos tentando suborná-lo, mas estamos apenas tentando acompanhá-lo, aumentar sua capacidade, a sua eficiência para os objetivos que Deus lhe deu para fazer aqui, é muito divertido, é muito divertido, isso muda nossa mentalidade, em vez de simplesmente dizer, vamos jogar algum dinheiro por cima da cerca, esperar que dê tudo certo, se estivermos do lado deles como se estivéssemos comprando, ou fôssemos capitalistas de risco, e fôssemos nos associar, ou algo assim, daremos conselhos, obviamente a Renzi Family Foundation não faz doações a ministérios que tomam dinheiro emprestado, obviamente, para nós isso é um problema, não precisa ser assim para todo mundo, mas ensinamos as pessoas a não pegar dinheiro emprestado, por que daríamos dinheiro a alguém que está pedindo dinheiro emprestado, é estúpido? Mas voltando a outra questão, meu objetivo era ver um cara que doou um milhão de dólares em um ano, achei que seria muito, muito legal, descobrir uma maneira de, e há muitos anos conseguimos fazer isso pela primeira vez, há muitos anos atrás, e então eu pensei, o que podemos fazer em seguida? Eu disse, quero doar um milhão em um dia, e conseguimos isso, para com isso, é inspirador, isso incluiu presentes para a nossa equipe no Natal, incluiu o apoio a vários ministérios simultaneamente no Natal, e um lar de crianças na região, incluiu a compra de algumas coisas para isso e aquilo, fizemos tudo isso, reunimos todos sob esse teto aqui, fizemos tudo em uma grande comemoração em um único dia, sem querer se gabar, mas foi um dos dias mais divertidos que já tive em minha vida, porque a generosidade é divertida. A sensação é boa também, verdade, é uma explosão, a maior diversão que terá com o dinheiro. Agora você disse que o ano retrasado foi o que você mais doou, né? Sim. Foi... Esse foi o dia do um milhão de dólares. Foi isso, essencialmente. Então, mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, né? Por aí. Sim, acho que sim. Um ano e meio atrás, é. Todos os... Todos os indivíduos que eu já entrevistei ou com quem eu convenci há mais de dez anos, meus... Os veteranos que eu realmente admiro, né? Todos eles falam sobre generosidade e doação e sobre fazer isso ser algo que você faz desde o início, né? e dar cada vez mais à medida que você cresce. E é isso que eles fazem. Dizem que o que sempre acontece é que ganha mais do que doou. Mesmo que seja um pouco desconfortável quando eu doo mais do que eu penso, tipo, ah, posso fazer isso, mas no ano que vem eu ganho mais. O ano passado foi um dos seus melhores anos ou... Não. Não. Mas será mais de uma década. É, vai ser, pois é. Porque estamos sendo afetados por variáveis externas como todo mundo. A cadeia de suprimentos está afetando a economia, os custos de energia estão afetando. A contratação e o custo da mão de obra estão nos afetando. Tudo está nos afetando. Na verdade, não estamos subindo imediatamente após isso, mas estou 100% convencido de que em uma década estaremos muito acima. Porque já fiz isso antes. Já me esforcei para fazer a mesma coisa em comum. Comemorei sem pensar no retorno. Ah, se você fizer isso pensando no retorno, estará dizendo a Deus o que fazer. Isso não funciona. Ele pensa que é Deus. Então, isso não funciona. Mas essa ideia... De novo, pessoas generosas são mais divertidas para fazer coisas juntos. São mais atraentes, mais divertidas. Elas são mais atraentes e você acaba tendo oportunidades. Pense nisso de uma forma simplista. Digamos que você fosse líder em uma organização e tivesse duas pessoas trabalhando para você disputando uma promoção. O que fazemos aqui? Uma delas é egoísta, nasceu com a mão de vaca. E a outra pessoa é generosa e gentil. Ela está sempre saindo da sua função de trabalho e ajudando outra pessoa a concluir um projeto sem levar o crédito por isso. Quem recebe a promoção? É claro. E não é porque você esteja de alguma forma em dívida com ela por isso, é que é com ela que eu quero trabalhar todos os dias. Pessoas com boa atitude, Pois é. Eu quero ao meu lado. Eu não quero o senhor egoísta andando por aí. Eu não quero esse cara. Ele é horrível. É horrível. E o que você acha que acontece com pessoas que nunca doam, que só ganham para si e guardam a grana para os seus negócios e só colocam de volta nos seus negócios, mas não doam fora disso? Acho que o crescimento está atrofiado. Sério? É. Para mim, mais uma vez, isso se enquadra na mesma categoria da integridade. Integridade. O que acontece com alguém que corta caminhos? Você pode vencer, pode prosperar até certo ponto, mas todos os dados e toda a experiência de vida nos dizem que as pessoas com níveis fanáticos de integridade são as que fazem as maiores coisas. Realmente, as maiores coisas. Os vigaristas realmente não saem na frente. As pessoas que são egoístas, elas conseguem fazer algumas coisas, mas as altruístas têm uma maior tendência porque as pessoas confiam nelas. e esse fator de confiança entra em cena, as coisas acontecem na velocidade da confiança, como se diz, e tudo isso entra em jogo e você simplesmente não se torna tudo o que foi projetado para ser. Outra coisa que acontece com a generosidade é que a sua criatividade aumenta porque você está liberando substâncias químicas que você não libera quando você é egoísta, sua produtividade aumenta, a qualidade dos seus relacionamentos aumenta. Certa vez, eu estava discursando em uma pequena igreja Batista em Kentucky, uma linda igrejinha e um cara muitos anos atrás, o antigo pastor estava lá 40 anos, eu dei uma aula sobre dízimo, uma aula dízimo hardcore, que eu adoro. Então, o cara veio depois e disse, você deixou uma coisa de fora. Eu disse, ok, você está fazendo isso há mais tempo do que eu, que eu esqueci. Ele disse, estou fazendo isso há 40 anos, nunca um casal que paga o dízimo em minha igreja se divorciou. Eu disse, por quê? Porque o dízimo é mágico? Porque algumas pessoas pensam assim no cristianismo, mas eu não penso assim. Ele disse, não, porque quando você é altruísta com seu dinheiro, também o é com sua esposa e seu marido e servem um ao outro no casamento, se estiverem servindo a comunidade com suas doações, é o mesmo músculo. E ele diz, é mais fácil ficar casado com você. Quando você paga o dízimo, quando você doa... Quando você faz da doação uma parte padrão do ritmo de sua vida, você constrói esse músculo da generosidade e isso afeta todos os seus relacionamentos e o principal relacionamento é o casamento. Ele muda como você é pai ou mãe, sabe? Porque se você não doar em uma área, se você diz, olha, eu vou reter grana, vou mantê-lo aqui, você não vai dar generosidade para o seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. Porque é uma qualidade de caráter. Interessante. É, como o cara que diz, bem, eu odeio imposto de renda, odeio impostos, eu não coloco tudo na minha declaração, então você é um mentiroso, você é um trapaceiro. Onde você vai me enganar? Em que negócio? Eu penso nisso, não estou impressionado. Eu odeio impostos, mas eu pago cada centavo. Não porque eu acredito em impostos e não porque eu tenha medo do imposto de renda, porque nenhuma dessas coisas é verdade, mas porque isso diz algo sobre mim, eu tenho que olhar para mim. é uma questão de integridade, é um centavo. Cada venda em dinheiro de um livro na mesa de trás vai para o sistema de contabilidade, pagamos impostos sobre ele. Eu fui auditado há pouco tempo, na auditoria eu paguei exatamente zero. Sabe, estávamos tão limpos. Não é porque eu tenha medo desses trapaceiros, porque realmente não tenho, eles são pé no saco, mas não tenho medo deles. É uma questão de integridade, 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 generosidade, 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 generosidade. Essas coisas são qualidades de caráter das pessoas bem-sucedidas que eu conheci. É, isso é lindo. E falando em casamento, parece que o dinheiro afeta muito os casamentos. Eu estou curioso para saber, é porque ele pode fortalecer ou prejudicar o casamento, se não for administrado. Se você fosse aconselhar um casal que está namorando há alguns anos e pretende se casar, quais são algumas das perguntas que eles devem fazer e alinhar sobre grana que eles podem se sentir desconfortáveis, mas eles têm que esclarecer, tipo, olha, nós somos o par certo, em termos de mentalidade em relação a dinheiro, do que faremos com dinheiro nos próximos anos. Talvez essas perguntas surjam no começo, mas quais são as perguntas que as pessoas devem fazer antes de ter uma relação de casamento? Bem, há algumas coisas a se ter em mente quando eu falo com um jovem casal sobre isso e faço isso com frequência em um seminário sobre casamento ou algo do gênero, é a nossa sessão de aconselhamento pré-casamento ou algo assim, a causa número 1 do divórcio são as brigas e os problemas financeiros, o estresse do dinheiro e as discussões sobre ele, ok? Se você dissesse que a causa número 1 de morte é ser morto por um urso a caminho da caixa do correio, certo? Então, você analisaria como não ser morto por um urso no caminho para a caixa do correio, certo? Então, se você vai se casar, deve analisar a principal causa de morte, olá! Essa é a principal coisa que prejudica ou acaba o casamento, né? O que eu escuto você dizer. E o mais estranho é que é absolutamente circular, é um loop infinito porque ele se retroalimenta, o que significa que a qualidade do seu casamento é um indicador de alto nível de dados para saber se fatura ou não com a riqueza. Pouquíssimas pessoas arrastam um cônjuge chutando e gritando para o status de milionário, sabe? Não acontece por acaso, então. Eu estou trazendo a princesa comigo, certo? Venha, querida, vou colocar você nas minhas costas e vamos levá-la até lá. Normalmente, não funciona. Ou vou levar o cara que é preguiçoso e não quer trabalhar e vou trabalhar mais do que ele. a moça diz, ele é um garotinho e eu vou ser a mamãe dele e vou arrastá-lo até o status de milionário. Não vai funcionar, meu bem. Então, isso acontece nas duas direções. Se essa é a causa número um, então, sim, deve ser algo que tem que ser realmente discutido, sabe? Tipo, manutenção preventiva. Isso é, tipo, saúde preventiva. Se a causa número um de morte é a obesidade, provavelmente deveríamos pensar na obesidade. Eu estou curioso para saber qual deve ser a pergunta que uma mulher deve fazer ao seu cara nos primeiros meses de namoro sobre dinheiro para que ela possa ter uma noção se ele é honesto e íntegro e não apenas dizendo algo para ela ficar feliz. Qual é a pergunta que ela deve falar para dizer, tipo, ok, esse cara que eu estou junto ele é um cara sério e que vai honrar com esses compromissos de grana para o futuro? Bem, o dinheiro é um reflexo de nossos valores. Como lidamos com o dinheiro, essa é outra razão pela qual é importante, pois se seus valores não estiverem alinhados, você terá dificuldade em qualquer relacionamento, principalmente conjugal. Então, fale sobre os conceitos básicos de dinheiro, dívidas. Eu adoro dívidas, vou usá-las o tempo todo, eu quero dar zero de entrada em tudo, vou comprar um caminhão sem entrada, vou comprar um aparelho de som sem entrada, vou comprar um sofá sem entrada, não vou dar entrada na casa. E você odeia dívidas? Ok, temos um problema, vamos ter que resolver isso ou será motivo para encerrar os negócios. Ok? E sobre economizar? Não acho que vai economizar dinheiro, você sempre pode trabalhar ou comprar alguma coisa, sempre achei que poderia aprender com a sua estupidez, não deu certo. Minha esposa, no entanto, é uma poupadora nata, sabe? Quando entrei para o clube dela, foi quando começamos a ganhar, sabe? Então, abençoado seja o seu coração, ela não sabia disso, mas eu lhe dei uma vida difícil nos primeiros sete anos. Então, poupar, dívida, e generosidade. Não acredito que você deve doar. Se doar, acabará com menos. Isso é matematicamente factual, o que de fato é, mas é um pensamento de curto prazo. Esse é um jogo finito em vez de um jogo infinito, novamente usando a premissa de Simon em seu livro. E assim, a generosidade, as coisas sobre as quais acabamos de falar, vamos viver em um caos? Viver em um plano? Eu quero viver em paz ou no caos, né? Viver com a mente voltada para o futuro? Ou como YOLO? Sabe? Só se vive uma vez, graças a Deus. É sexta-feira, vivendo para o fim de semana. A música tema do nosso casamento é Rio e Luz em The News. Vamos lá. Somos assim? E se formos, então, o que isso te diz? Qualquer pessoa que pense a curto prazo, sabemos que é emocionalmente imatura, espiritualmente imatura. Então, se você se casa com alguém ou namora alguém emocionalmente imaturo e é uma pessoa divertida, sempre será divertido. mas não será divertido a longo prazo, porque isso causa muito estresse. O fruto disso é desagradável. Então, precisamos estar alinhados em tudo? Não. Só precisamos entender qual é a posição da outra pessoa e se ela está muito distante de nós a ponto disso ser um problema, porque minha esposa é mais econômica do que eu, por natureza. Para mim, economizar é um ato intelectual, um ato espiritual da minha vontade. Não é uma coisa natural, ok? Ela naturalmente economiza tudo. Sabe? As sobras da nossa geladeira são grotescas. Sabe? O que eu estou querendo dizer é que ela guarda tudo. Então, na medida em que eu puder me manter próximo a ela nesse aspecto, teremos harmonia. Nós dois, com tudo o que passamos, decidimos não ter dívidas. Nós dois nos tornamos planejadores ao longo de 40 anos de casamento. Eu sempre fui um planejador detalhista, então tive que fazer com que ela se juntasse mais a mim nisso. Sabe? Mas é melhor fazer isso de antemão do que da forma como fizemos, querendo matar um ao outro. Então, você deve concordar com isso e tudo o que os dados nos dizem sobre as estatísticas de casamento e divórcio, e estudamos isso há anos, é que a causa número um do divórcio é o dinheiro. As outras três se puderem concordar, religião, filhos, se devem ou não terem como tratá-los, e como lidar com as pessoas malucas da sua família, sua sogra, e seu irmão preguiçoso que usa cocaína, ou o que quer que seja. Como você vai lidar com isso? Como administrar? Como administrar os limites da família estendida? Bem, se um de vocês acha que as crianças devem ficar soltas e o outro é excessivamente disciplinador, teremos um problema, ou se um não quer ter filhos e eu quero ter 17, será um problema. Ou eu não acredito que Deus exista, acho que qualquer pessoa que acredita é um idiota. A propósito, acho que Deus existe. Ah, veja, eu sou um problema, eu sou um idiota. Então, aí está, essas são coisas. Mas se concordarem, são coisas representativas de seus valores e crenças do que você acredita. Quando você chega a um acordo sobre seu dinheiro, acaba concordando com seus sonhos, seus medos, suas visões. Vocês estão de acordo, estão alinhados, não só com o que eles são, mas também com a forma como vamos persegui-los. E agora você tem uma harmonia real e uma alta probabilidade de construir riqueza. Essa é a parte estranha da coisa, é o loop infinito que volta para si mesmo. Você acha que amor é suficiente se você tiver religião, filhos, limites familiares, tudo alinhado em harmonia, mas o dinheiro está totalmente separado? Tipo, vocês se amam, vocês constroem essa vida juntos, tem uns dois anos e estão pensando a gente deve casar ou não, mas a gente está distante um do outro. Uma pessoa é indisciplinada, a outra é muito econômica e detalhista. O amor é suficiente para poder manter esse casamento saudável a longo prazo caso não tenha inteligência financeira. Acho que você precisa estar próximo, não precisam estar exatamente alinhados, mas de modo geral precisam pensar assim, porque o problema é que o ressentimento vai se instalar e matar o amor. O revirar de olhos, quando você revira os olhos, este é o começo do fim. É, os quatro cavaleiros, exatamente, os quatro cavaleiros do apocalipse. Les Parrott fala sobre isso, é um material padrão de John Gottman, é material dele, mas esse é um dos quatro e, a propósito, é o maior deles. Então, se ele não quiser trabalhar, não manterá o emprego, porque simplesmente não acha que isso seja um problema tão grande. Não é um problema. Eventualmente, você perde o respeito e os olhos viram. E esse é o começo do fim, esse é de longe, o maior dos quatro cavaleiros, a propósito, se você não consegue manter. Agora, de novo, minha esposa e eu brincamos sobre nossas diferenças em relação à economia, mas elas não são tão grandes. Sabe, admitimos abertamente que o dela é um ritmo natural, o meu é incorporado, eu tive que decidir fazer isso porque vejo os benefícios, sabe? é contra meu DNA. Você não gosta disso, né? Sim, eu realmente não gosto. O único motivo pelo qual eu economizo é para poder dar e ter mais. É por isso, não porque sinto alegria em economizar dinheiro. Zero, sabe? Mas posso dar mais e comprar mais. E essas duas coisas me trazem alegria, então aí está. Mas, mas, mas de novo, estamos alinhados quanto ao fato de que economizar é importante, mesmo que seja por dois motivos diferentes. Se eu acredito absolutamente que é ridículo guardar todo o dinheiro que eu ganho e ela precisa guardar algum dinheiro para ter paz, pois ela está sempre ansiosa porque não tem um fundo para um dia chuvoso, então isso acabará prejudicando qualquer coisa que você fizer. Claro. Qual a diferença entre poupar e investir na sua escala? Ou alguém que está faturando mais de um milhão por ano nos negócios e tem uma grana extra, qual é a diferença entre poupar e investir? Tem alguma diferença nesse nível? Como, por exemplo, se algum dinheiro é simplesmente guardado numa conta e outros são investidos em áreas... Poupar é de curto prazo, investir é de longo. Muito simples e você pode definir o que é isso, mas em geral penso que em três anos ou menos estou guardando. Realmente não coloco em algo que vai subir e descer porque preciso de dinheiro lá e tenho que ter acesso a ele. E, assim, não vai render muito, sabe? Mas é estável. Ao investir posso pegar uma onda porque estou jogando no longo prazo. Quais são as porcentagens de poupança e investimento que as pessoas deveriam ter? Bem, você deve ter um fundo de emergência de três a seis meses de despesas, o fundo padrão para dias chuvosos. Depois você precisa economizar e pagar à vista por qualquer coisa que esteja comprando. Você tem uma compra de Natal em seu futuro, o Natal desse ano é em dezembro, se você não sabe, e tem que se preparar. Achei que fosse novembro. Eles mudam de vez em quando, mas só por precaução. Mas só um lembrete. Então, esses são itens de economia e depois disso tudo mais viria para investir, sabe? Porque basicamente economizar é para proteção. O fundo de emergência e os outros são para compras e evitar dívidas. Pagar à vista pelo meu carro, pagar à vista pelo meu sofá, à vista pela minha viagem. Esses são itens de economia curto prazo. Estou economizando para economias de curto prazo. E para longo prazo temos aposentadoria, filhos, faculdade, construção de riqueza em geral e além de outras coisas. Então, no nosso nível atual, já que ganhamos muito dinheiro, estamos um pouco misturados nisso porque investimos muito e muito disso não é para daqui a 30 anos, muito disso é para daqui a seis anos. Eu vou investir dinheiro em um fundo mútuo e até usá-lo para comprar um imóvel ou algo assim, sabe? Mas isso é um pouco diferente. Existem coisas diferentes em investimentos que os empreendedores deveriam fazer fora dos seus próprios negócios em comparação com os funcionários, talvez. Existem diferentes tipos de investimentos que esses indivíduos devem fazer. Quantos estilos diferentes de investimentos eles deveriam fazer? Sabe, número um, nunca invista em algo que você não entende. É um erro que as pessoas cometem o tempo todo. Em segundo lugar, você sempre deve ter uma gama de investimentos, uma diversificação. a Bíblia diz em Eclesiastes, distribua suas porções para sete, sim, para oito, pois o desastre pode vir. Então, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta, como dizemos no mundo financeiro. E o mais importante é que em nosso programa de liderança empresarial em que trabalhamos com pequenas empresas, com dezenas de milhares delas todos os anos, tem um cara que tem uma empresa de aquecimento de ar-condicionado, tem 20 caminhões, ele tem 40 ou 50 funcionários e nenhum investimento fora da empresa. É seu próprio negócio. Tudo volta para a empresa dele. Isso coloca ele em dois problemas. O primeiro é que ele não é diversificado e se algo der errado, ele está completamente perdido. Segundo, ele não tem uma estratégia de saída para a aposentadoria porque não tem dinheiro. Então, isso torna tudo muito difícil. Ele tem que vender essa empresa, é seu único pé de meia. Então, é muito melhor que o proprietário de uma pequena empresa também tenha seu próprio 401k, seu próprio off-line e fundos mútuos de ações de bom crescimento e compra um imóvel na qual a empresa não esteja inserida. Além disso, fora da empresa. Temos cerca de 450 milhões em imóveis nesse campo que já estão pagos. Mas, além disso, isso é incrível. Eu tenho um monte de imóveis que não são desse lugar. Você me inspira, cara. Mas, eu não estou me gabando, não é esse lugar. Não é esse investimento. 100% de nossos imóveis não são edifícios Renzi, graças a Deus. Isso não seria sensato? O que aconteceria se o inquilino falir? Você perderia seu negócio e seu inquilino? E eu tenho um grande prédio vazio aqui do ponto de vista do investimento imobiliário. Isso é assustador? Eu estou curioso. Parece que os ricos, muitos deles, né, entram em mercados imobiliários. E eu segui o seu conselho, não todos eles, eu cometi muitos erros, mas segui muitos dos seus conselhos e eu comprei meu carro em dinheiro. e como eu não entendia de imóveis, eu coloquei meu dinheiro em fundos imobiliários. Sem problema. Em vez de comprar e gerenciar, descobrir como consertar, lidar com empreiteiras e tudo isso. Sim, os RITs estão indo bem. É, coloquei o dinheiro num fundo. Mas eu quero entrar no mercado imobiliário, né, não sei se eu devo, eu quero fazer porque é uma ótima classe de ativos para poder construir um patrimônio de longo prazo. Mas eu não entendo completamente porque eu nunca comprei propriedades para investir. Bem, tenho comprado imóveis desde os 18 anos de idade. Minha mãe e meu pai trabalhavam no ramo imobiliário quando eu estava crescendo. Eu tive a minha licença de corretor de imóveis três semanas depois de completar 18 anos. Isso tem quase 50 anos. Faço isso há mais de 40 anos, sabe? E o setor imobiliário é muito romântico, especialmente no TikTok, sabe? Parece que nada pode dar errado. Tudo é ótimo. 30 mil por mês no meu Airbnb, pois é. quando na verdade é exatamente o contrário. Tudo vai dar errado. Conte com isso, o telhado vai vazar. Outro dia, a máquina de gelo de uma geladeira estourou e inundou a casa inteira. Tive que cuidar do mofo. Tem uma casa pequena aqui, ela ficará completamente fechada por seis meses enquanto reconstruímos tudo. Oh, meu Deus. Não há nada de romântico divertido nisso. Os locatários não estão pagando por isso, porque não há locatários. Está cheio de mofo, certo? Olá. Então, a vida é assim. O setor imobiliário ganha mais dinheiro do que outras classes de ativos, mas tem muitos, muitos mais problemas. É. Então... Eu não gosto do incômodo, né? Mas como você administra? Você compra um RIT ao invés disso. Pois é. Mas a questão do RIT, muitos RITs estão indo muito bem. É um investimento confiável. Ou compre algo desse tipo onde você está fazendo uma sociedade limitada e possui um terço ou algo assim, sabe? E alguém com longo histórico está fazendo um bom trabalho, eles estão fazendo isso com pouco ou nenhuma dívida e esse tipo de coisa. Vá nessa direção. E aqui está o ponto. Há classes de imóveis que são menos incômodas, ok? Armazéns, quase sem problemas. Porque você pode alugá-lo por três vezes e o inquilino cuida de tudo, impostos, seguros, reparos. Eu estou estudando isso. Você acha que é melhor para alguém entrar num investimento de rede tripla do que propriedades unifamiliares? Residências unifamiliares são o maior fator de incômodo. Porque existe um drama. Há mais drama do que imóveis comerciais, do que em prédios de escritórios. Existe algum drama em prédios de escritórios, escritórios de varejo. Eu tenho um pouco de cada, mas muito raramente. O cara da academia de ginástica faliu em seu centro comercial e há um pouco de drama. Os inquilinos ficam mais tempo e tudo isso. Eles estão olhando para isso com olhos de negócios e não com olhos de minha esposa está brava porque a máquina de lavar a louça está quebrada. Assim, é um pouco menos de diarreia explosiva associada a isso. Menos emocional. Sabe, uma maneira de chegar ao residencial é fazer um grande número de apartamentos com um apartamento de 50 ou 250 unidades e então você tem um gerenciamento no local para lidar com tudo isso e novamente você se afasta e apenas observa as métricas e eles gerenciam o drama. Então isso pode funcionar para você. E tudo bem também, não tenho nenhum apartamento, mas não sou contra eles. Mas, de novo, tudo com imóveis é mais trabalhoso, até mesmo um depósito. É pior que um fundo mútuo. No fundo mútuo, você coloca o dinheiro lá, abre seu e-mail e pronto, lá está ele. Não é incômodo. Sem decisões, você não pode tomar nenhuma decisão, ninguém pede sua opinião. Você só recebe um e-mail, mas vai obter uma taxa de retorno de 10% ou 12% e a maior parte dos meus imóveis tem uma taxa interna de 17% a 20%, incluindo impostos, o crescimento e os fluxos de caixa e do aluguel. Com todos os benefícios, você está mais interessado em imóveis comerciais ou residenciais? Temos vários de cada um, mas provavelmente vamos passar das familiares para as mais comerciais. Sério? Sabe, meu genro administra todos os imóveis e está cansado disso. As residências familiares deixam você louco. Pois é, comparativamente às outras coisas, você prefere ter 10 milhões em um centro comercial ou, sei lá, 20 casas que custam meio milhão de dólares? Meu Deus, isso é diferente. Mas, ei, as casas são um ótimo lugar para começar se você quiser fazer uma. E se pode gerenciar um inquilino em uma casa, com certeza pode gerenciar um inquilino comercial. Hum. algumas perguntas finais para você, Dave, eu gostaria de conversar por horas, mas eu espero poder voltar a fazer mais perguntas dessas no futuro. Eu gostaria de te perguntar como alguém que talvez tenha crescido numa família em que os pais não tinham os melhores valores financeiros, né, ou princípios, talvez não economizassem muito bem e estavam em dívidas e os filhos possuem os mesmos padrões, os mesmos hábitos e modelos. Como alguém passa de talvez essa mentalidade de dívida ou de escassez para uma mentalidade de abundância, uma mentalidade mais rica que possa trazer mais riqueza, se eles foram modelados pelos pais, se estão acostumados com dívidas, entraram em dívidas, conseguiram cartões cedo, como é que alguém muda essa mentalidade primeiro, antes de agir com essas etapas e acreditar que pode existir algo diferente? Conhecimento Você se torna a pessoa com quem convive e o que lê. A velha citação de Charlie Tramandle Jones, daqui a cinco anos você será a mesma pessoa que é hoje exceto pelas pessoas com quem convive e pelos livros que lê. Então, o conhecimento, o que você está lendo, que podcasts está ouvindo, a questão é a seguinte, se você quiser continuar pobre e quiser manter uma mentalidade de escassez, assista a Tiger King e, se quiser vencer na vida, ouça Lowe's, este podcast porque ele trata de grandeza, certo? E Tiger King é exatamente o oposto que você está consumindo. Você está gastando todo o seu tempo vendo notícias de TV a cabo porque eles não vendem nada além de medo e, se você trocar de canal, vai para o Weather Channel e o Tornado vai te matar, sabia disso? Coloque seu capacete rápido e, então, ai meu Deus, o que você está consumindo? E, eu fiquei muito consciente disso durante a última temporada pela qual todos nós passamos com a pandemia e todas essas outras coisas? O nível de estresse de todos nós estávamos carregando a responsabilidade durante aqueles dias e o medo das pessoas lá fora? Eu comecei a dizer, ok, vocês precisam mudar o que estão consumindo porque seu cérebro está prestes a explodir de medo, porque todo mundo fica observando a contagem um dia inteiro, é como se fosse, oh meu Deus! Por isso, eu tive que ser muito consciente para recuar e dizer, não, não, eu não vou nem ligar o meu computador, eu vou apenas abrir um livro, a minha Bíblia, vou dar uma caminhada sem nada em meus ouvidos, eu vou apenas ouvir o canto dos pássaros. Oh meu Deus, você tem que ver o que você consome. É assim que muda isso, um amigo meu disse que é mais fácil sair da periferia do que a periferia sair de você. E, porque eu me lembro bem das pessoas com quem cresci, o homenzinho não consegue sair do bairro, você sempre vai ter um pagamento de carro, você sabe, as empresas, eu estava com um parente outro dia, ele disse, as empresas, as empresas, e tipo, do que você está falando? Era como se existisse um bicho papão maligno em algum lugar onde as corporações e ele tem algum negócio, sabe, e eu disse, você está incorporado? Ele disse, sim, e eu disse, você é uma corporação? Mas o que é isso? Mas o homenzinho não consegue sair do bairro, se você andar com essas pessoas, então você acredita nisso, sabe, se você andar com essas pessoas que dizem, leve na boa, eles querem dizer isso, então você vai levar na boa e vai ser medíocre, não vai sair da caverna, matar algo e arrastar para casa. Mas, mas, quais informações você consome, com quem você anda, sua renda será aproximada à renda de seus dez amigos mais próximos? Tem que escolher seus amigos com muito cuidado. Amém a isso. Sim, sua boca vai soar como a deles, você quer ter uma boca suja? Ande por aí com essas pessoas de boca suja, de repente você está dizendo as mesmas coisas. Eu já fiz isso. Sou como um garotinho de oito anos, eu imito as pessoas com quem ando. Eu estou curioso, você falou sobre a Bíblia algumas vezes e se pudesse compartilhar apenas uma citação da Bíblia que você gosta, qual seria essa citação? Qual seria essa linha que mais fala com você? Se você tivesse que repetir várias vezes e essa fosse a única citação que pudesse pensar, qual seria ela? Bem, isso é como perguntar a um pai qual é seu filho favorito ou algo assim, mas eu teria que me tornar todo cristão e voltar a algo como porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, porque tudo começa e termina aí. Mas a partir disso, há lições de vida em todo o livro de provérbios que coloquei no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, o nosso livro mais vendido atualmente é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É sobre o que estávamos falando, sabe? Não seja normal. Olha ao redor, você não quer ser normal. Normal. é estar fora de controle com a comida, fora de controle com o dinheiro, com os relacionamentos, fora de controle com a boca, fora... Não seja normal. Seja transformado. E como faz isso? A informação que você consome somente. Eu gosto muito disso. Eu estou aqui há, sei lá, 10 horas em Nashville, eu desembarquei ontem e conversei com algumas pessoas que estavam vindo do aeroporto para cá, chegando no hotel e todo mundo dizia e aí, o que você está fazendo em Nashville? Eu disse, vim falar com Dave Ramsey e todo mundo com quem eu conversei disseram, cara, ele é muito respeitado na comunidade, ele faz muita, muita coisa boa, todo mundo sabe quem é Dave em Nashville. E eles também dizem que o conhecem no mundo todo, mas o conhecem aqui em Nashville em parte por causa do seu coração. E eu estou curioso porque parece que já fazem 40 anos, eu não quero datar aqui, mas parece que já faz 40 anos que você está no mercado, tem décadas de sabedoria, cometeu erros no início e eu tenho certeza que você está superando desafios ainda hoje, né? Então, o que você acha que precisa transformar em sua vida, nos negócios ou internamente para chegar no seu próximo nível de liderança e causar um impacto ainda maior para renovar sua mente de forma a transformar em algo que possa te levar a esse próximo nível? Uau, uma lista de tarefas tão longa que chega a ser ridícula, há tanto trabalho que ainda precisa ser feito. Algo que eu trabalhei hoje de manhã que é uma coisa que está na minha mente é não se preocupar com coisas pequenas. Eu sou muito apaixonado por tudo e às vezes pelas coisas erradas. E se você viajar um pouco mais por Nashville encontrará pessoas que não gostam disso eu vou te dizer não concordam comigo nesse aspecto elas não gostam do Dave e há muitos que me odeiam por aí acredite em mim e alguns deles são merecidos assim como parte do respeito é merecida e outra não, certo? Mas não se preocupe com as coisas pequenas Sim, sim, é verdade é uma coisa que eu morri abraçado na minha opinião errada com muita frequência Sério? Sim, por quê? Me dá um exemplo de como isso poderia ser um pequeno detalhe que não sai do jeito que você quer então você se apaixona por isso eu estava numa reunião da diretoria da igreja há muitos anos e um dos idosos que estava lá ele tinha uns 80 anos estávamos lá discutindo algo sobre a igreja e ele se levantou e começou a sair e nós perguntamos aonde vai? ele disse vocês não vão discutir nada que importe daqui a cinco anos? eu faço isso eu discuto sobre as coisas que importam no final do dia porque eu gosto de discutir eu sou um caipira eu sou B sabe? eu sou tão ligado e super cafeinado e apaixonado e tudo mais por esse estilo de estilo de personalidade é uma questão de maturidade que tenho que trabalhar são 62 anos de idade vamos lá uau qual é a qualidade que você mais aprecia em si mesmo? ô cara minha humildade? como é que se responde essa cara? minha nossa o que você acha que é a coisa que você mais se orgulha de ter dentro de si ou a coisa que faz de forma consistente que causou um grande impacto na vida das pessoas ao seu redor? eu espero que em algum lugar do meu túmulo diga ele deu tudo de si espero que em algum lugar perto do meu túmulo diga ele amou as pessoas porque são as duas coisas em que acredito sobre mim mesmo novamente os que me odeiam não acreditam sobre mim mas você teria que perguntar a outra pessoa para ter certeza disso eu adoro isso e houve alguma coisa que você lutou para superar em que você duvidou de si mesmo e que levou muito tempo para superar essa dúvida e começar a acreditar em si mesmo? sim acho que sempre que cometemos algo eu também não sou exceção sempre que cometemos um erro grave que tem um grande impacto isso leva um pouco da sua confiança e leva algum tempo para você confiar em si mesmo novamente sabe por exemplo quando fali eu não eu não só perdi tudo como quebrei eu estava quebrado passei da arrogância para o outro extremo do espectro onde eu realmente não confiava no meu próprio julgamento porque eu havia destruído tudo o cenário era nuclear depois disso levei um tempo para voltar a confiar em mim no dinheiro eu tive que reconquistar minha própria confiança além da confiança da minha esposa e recuperar sua grana e ganhar dinheiro de volta no processo mas tive que estabelecer um padrão em minha vida que fosse confiável na qual comecei a confiar primeiro confiei no padrão e na verdade dos princípios e mais tarde comecei a confiar em mim mesmo para aplicá-los mas isso é uma ferida causada por um trauma é isso que é como se eu tivesse um amigo que passou por um divórcio e não confia em si mesmo para escolher uma esposa interessante sabe foi doloroso ele achava que era um bom juiz de caráter e a mulher com quem se casou não era uma boa pessoa e era uma bagunça e ela o prejudicou muito ele não confia ele está ferido ele não confia em si mesmo novamente acho que essa é uma das coisas mais difíceis nos negócios é a mesma coisa eu confio nas pessoas erradas dentro do prédio e depois eu tenho que limpar a bagunça nos próximos 18 meses e é culpa minha é tudo culpa minha eu tenho que confiar em mim mesmo em meu julgamento sobre o caráter da pessoa novamente e isso é muito difícil eu sou muito grato pelo seu tempo hoje eu também ranzysolutions.com você tem livros incríveis tem o ranzyshow ranzysnetwork como tudo que vocês fazem eu adoro ver o seu conteúdo adoro consumir o seu conteúdo e aprender adoro as piadas que vocês fazem nas redes sociais eu acho hilário seus bons conselhos e que você dá às pessoas no seu treinamento você dá às pessoas ao vivo eu realmente quero que todo mundo siga você você tem um canal legal no youtube um podcast tudo né você tem um novo livro que vai sair em breve tem alguma coisa não, não, não eu fiz o baby steps for millionaires no ano passado foi o número 1 espero que seja o último por um tempo mas estão saindo vários do ransom personalities eu acabei de ler on your past change your future acabei de ler John Deloney incrível ele tem um novo livro a ser lançado em 6 de junho eu estava lendo o manuscrito nesse final de semana chorei 3 vezes ao ler é incrivelmente bom ele é um ótimo escritor cara demais ele é um cara muito muito inteligente a carteira dele é mais inteligente que eu eu recomendo com certeza também li eu quero que as pessoas comprem seus livros quero que as pessoas se inscrevam nas suas redes sociais a gente vai conectar tudo aqui tem alguma coisa que a gente pode fazer por você hoje? tem sim só de estar aqui ser nosso amigo e nós o admiramos pelo que está fazendo você está se saindo muito bem muito obrigado muito obrigado adoro ver alguém vencer eu agradeço eu já fiz essas perguntas a você antes e eu quero encerrar aqui em 60 segundos eu já fiz essas perguntas antes mas eu estou curioso se as respostas vão ser diferentes agora essa aqui é as 3 verdades é um cenário hipotético imagino que você pode viver o tempo que você quiser mas eventualmente vai ser o seu último dia e por qualquer motivo no mundo você tem que levar todo o seu conteúdo e sabedoria com você tudo o que você criou seus livros conteúdo vai contigo para outro lugar e a gente não tem mais acesso mas você pode compartilhar por trás da sua mensagem suas 3 verdades finais que você deixaria para as pessoas aqui no mundo que você deixaria para a humanidade eu sei que é um pouco improvisado e rápido mas quais seriam as suas 3 verdades? pessoas são importantes coisas não nunca vi um caminhão seguir um carro funerário Deus é real e mudará sua vida e usando minhas próprias palavras não se preocupe com coisas pequenas isso é ótimo ótimo última pergunta David qual sua definição de grandeza? serviço eu agradeço por ter sido útil muito obrigado pelo seu tempo fico muito feliz obrigado você é uma inspiração David obrigado irmão eu adoro você obrigado a você e depois assuma que o seu poder de compra nos próximos anos pode cair 3 ou 4% 3 ou 4% ao ano ou se você colocá-lo em um investimento arriscado como ações ou algo assim pode ir e comprar mais então corte esse número pela metade e tenha o dobro e se inscreve no canal